Seca Kama Estados Unidos reforma um cenário político da América Latina à sua medida. As tentativas dos Estados Unidos de reformular o cenário político da América Latina à sua medida são motivo de grande preocupação, afirmou o chanceler russo, Sergei Lavrov. O ministro das Relações Exteriores da Rússia observou, em entrevista ao Instituto Nacional de Informação do Suriname, que a região da América Latina e do Caribe está agora sob forte pressão. Segundo o ministro russo, essas ações do governo dos Estados Unidos, que minam as bases da segurança e estabilidade regional. Sergei Lavrov disse ainda que a Rússia tem defendido constantemente uma América Latina politicamente unificada e economicamente sustentável. Entre os temas prioritários da cooperação, segundo o ministro russo, estão o apoio ao desenvolvimento sustentável, formação de funcionários dos serviços diplomáticos, expansão dos intercâmbios socioculturais, e a implementação de iniciativas econômicas. Veja também. Smatrytajan. See you too. Smatrytajan. 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 Smatrytajan.